Fala galera, eu sou um cara qualquer e essa notícia é engraçada viu, é simplesmente aí um, eu não conheço, John Campeia, se alguém conhecer aí me fala nos comentários, ele é um youtuber e eu acho que ele deve ser famoso, porque olha só a notícia, John Campeia faz um discurso descontrolado, chama seus assinantes, assinantes devem ser inscritos né, de racitos, e exige que mais de 30 mil deles cancelem a assinatura por causa da troca de raça de Astrid em Como Ternar Seu Dragão, é, mais uma vez né pessoal, mas antes de dar a notícia completa, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder e deixa seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito, Aqui fala aqui ó, youtuber John Campeia foi furioso com as pessoas que criticam a troca de raça de Astrid no próximo filme live action de Como Ternar Seu Dragão, ele queria o que cara, ele, o que que esse cara queria, quem que esse cara na verdade, eu nem sei quem que é, Vou pesquisar aqui agora, ou será que eu pesquiso, peraí, vou pausar aqui, acabei de pesquisar aqui, ele é um youtuber, ele tem 322 mil, pelo menos agora né, não sei se ele perdeu o seguidor, mas ele tinha 320 mil pessoas, ele ficou descontroladinho com as pessoas, porque as pessoas querem, querem o que, uma obra fiel, esse idiota ficou descontroladinho né, ficou irritadinho, Mandou 30 mil pessoas pararem de seguir ele, pra gente ver cara, o tamanho da idiotice que certas pessoas conseguem, ele simplesmente deve se achar demais né, ele deve se achar muito, Esse pessoal militante, ele é super arrogante né, igual tem, tem um comentário aqui, eu nem deletei, em alguns vídeos né, acho que foi no vídeo aí, no vídeo não, no comentário que eu fiz da comunidade, Sobre a tirinha, do, do cara bigodudo lá, que venceu a competição de natação, beijou a apresentadora, e sabe, aquela tirinha lá, se vocês não viram, dê uma olhada lá na comunidade, Ele simplesmente comentou o seguinte, Ha 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 ha, só um bando de incel, pra acreditar nisso, aí eu fui e só respondi assim ó, é, realmente, e postei a notícia, que uma nadadora trans ano passado, Venceu né, bateu os recordes aí, e foi, é, como é que fala, indicada a receber o prêmio de mulher do ano, É só incel? É só mentira? Não cara, esse pessoal eles não conseguem enxergar mais a realidade, eles estão vivendo num mundo totalmente paralelo, sabe, Aqui ó, reagindo aos seus próprios inscritos, falando sobre a questão né, da troca de raça de Astrid, Campea, é, gritou com eles, olha só o que que o idiota falou, ele começou, Eu estava lendo alguns dos comentários em alguns dos vídeos hoje, E comecei a perceber que há um monte de comentários sobre a garota estar nele, E as pessoas reclamando que essa coisa de como treinar o seu dragão já está arruinada, Porque eles mudaram a Astrid, porque eles mudaram a Astrid, E porque eles mudaram a Astrid, isso significa que essa coisa foi um desastre completo, Estava arruinado, destinado ao fracasso porque eles mudaram, Assim, o pessoal está errado, muita gente já não vai assistir por causa disso, Aí, olha só o que que o cidadão falou, Ele continuou, Achei interessante, eu pensei que era interessante, porque você sabe, Você sabe muito bem que se a Astrid deveria ter 5.3, 5.3 ele falou que é o tamanho dela, sabe, E eles escalarem uma garota que tenha 5.4,5, Isso é uma mudança significativa, mas ninguém teria dito nada, Eles não teriam dito nada, se a Astrid deveria ter olhos castanhos, Mas eles escalaram uma atriz que tinha olhos castanhos, Bem, isso é uma mudança, Mas você sabe muito bem que eles não teriam reclamado disso, Não teriam dito nada, Cara, ele está fazendo uma comparação tão estrúxula, Tão idiota, que é difícil entender como que esse cara tem 320 mil seguidores, Ele está comparando, Pegar uma menina de um tamanho um pouquinho diferente, Comparando, pegar uma menina que tem a cor de olho diferente, Com uma menina que é loira e branca, Para uma menina negra, Se bem que ela não é tão negra, ela é parda, né, Mas olha só a comparação que esse cara está fazendo, E ele está pistolinha, está bravinho, Muito bravinho a ponto de falar para os seguidores pararem de seguir ele, Sabe? E assim, segundo ele, claro, né, Rachitos, Rachitos demais, Você é muito Rachitos, Continua aqui a matéria, ele falando, né, Sobre os seguidores pararem de seguir ele, Pessoal que é Rachitos, Ou, assim, se eu fosse fã, O negócio é que tem muita pessoa idiota, né, Que vai continuar seguindo ele, Mesmo sendo ofendido, Mesmo a pessoa não concordando com ele, Sendo ofendido, Vai continuar seguindo esse idiota, Mas é assim, o que vocês acham desse, Desse YouTube, vocês conheciam esse bosta? Porque eu não conhecia não, Mas se ganhou notícia, é porque ele deve ter alguma relevância, Pelo menos, A gente se viu na próxima, Falou, valeu e até!